Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rodrigo, sou seu quiroprata favorito. Estamos aqui com a Bruna. Bruna, fala ali para elas o que está acontecendo. Eu treino todos os dias, eu faço mobilidade, mesmo assim eu ainda sinto uma dorzinha na lombar. Qual exercício que te incomoda? Mais um agachamento. Fica um pouquinho, fala aqui um pouquinho. Imagina se tivesse, quantos que você está fazendo? Trinta. Sessenta? Mais agora, setenta? É. Agacha então, setenta quilos nas costas. De novo, sobe. De novo. Quando você agacha assim, sem o peso, só no peso na mente, você sente algum como? Senta quinta. Entendi. Imagina com setenta quilos. Tem algo aí que eu não tenho que descobrir o que está acontecendo. Vamos fazer o teste? Deira aquele bairro para baixo. Olha aqui que vocês não gostam. Essa perna direita está um pouquinho curta, viu? O quadril dela fez isso, olha. O lado aqui está mais alto. Bruna, seu quadril fez isso. Não tinha percebido isso, não? Não. Ele está mais alto. Lindo. Vou pôr mesmo aqui. Você vai levantar essa perna esticada, mas se puder, levanta. Você vai bem? Uhum. A outra? Qual você sentiu uma dificuldade à esquerda, não foi? Foi. Tá certo. Vou palpar aqui. Você vai falar se você tinha algum incômodo, viu? Sim. Aqui, né? Sim. Do lado direito, né? Isso. Tá certo. Aqui incomoda? Um pouco. E aqui? Sim. Aqui incomoda? Sim. Aqui? E aqui? Também. Tem que olhar assim direitinho. Vamos fazer uma... Quer tirar a cara? Aqui, né? Esse. Esse segmento que incomoda? Sim. Aqui também, né? Sim. Tá certo. Você já malhou, né? Estava malhando? Hoje. Aqui, né? Também. Tentando morda, né? Aqui, né? E aqui? Ahn. E aqui? Certo. Não é matificado. Veja. Fica de pariu pra cima. Aqui incomoda. E aqui incomoda. Aqui em comando. Aqui também, né? Aqui, né? Aqui, né? E aqui? Aqui em comando é mais que aqui? Aqui, né? Isso. Entendi. Fica... Vira pra cá de lado, por favor. Estica bem debaixo. Isso, posso soltar. Só foi com mensagem do Fábio. Leon, olha aqui agora, por favor. Mano. Vira aí, cara. Ó. Vou palpar aqui. Você vai me falar se você tá do meu jeito ou tá igual? Tá diferente, não tá? Olha aqui. Vira pra mim. Só com esse ajuste, na região do Sábio, com isso. Chama Sábio e Lica. Viu a diferença? Se você estiver sofrendo, clique no link da descrição. Ou, se você quiser fazer o curso, no mesmo link. Vai ser um prazer poder te ajudar. Levanta essa perna esquerda o máximo de agora. Soltou, soltou, Bruno? A outra, bem melhor. Muito bom. Se não tem as manhas, não entra não. Puxa o ar. Solta. Puxa. Solta. 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 Muito bom. Barriga pra cima. Solta. Isso. Espera aí na germana. Solta a perna. Segura na raiva do lado. Vai solta aqui, tá? Solta. 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 O cara da direção também que você tava. E o treinamento tava travado. Você sentia algo. Queria crescer, mas não tava. Não tava da nenhum jeito. Pera. Não pode ficar muito tempo sem esse beijão. Seveu? Certo. Beleza, deixa eu dar um negócio aqui, depois a perna, põe o pé para fora, segura a perna, segura, isso, eu vou fazer isso aqui sem resistir, tá bom? Resiste, e é forte a mulher, uma tença, resiste, riii, galera, beleza, deixa eu pensar aqui, você já conhece, né? É 15 segundos só, tá? Negórdia, ah, resiste, pensa no benefício. Segura a perna no ar, segura, pronto, resiste, você vê que agora o músico, sentiu isso? Respondeu? Agora, pisa aqui agora. Ai, menininha, tem 15 minutos. Isso aqui atrapalha os seus treinamentos. Solta, resiste, resiste, viu diferença? Você tá dormindo bem? Eu tô aqui, tô. Vira pra cá, por favor. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Essa e-a. Fire pra cá. Luお願い do que a sua vuelta aqui. Muitas Del 20. Rui прин Th real pra cá. Vou soltar aqui. Isso. O que você achou? Vou. Peguei para cima. Olha só. Agora aqui você vai poder colocar suas atuadas. Entendeu? Você está levantando o peso assim com os braços? Um pouco mais para cá. Essa mão não tem aqui. Vou entrar no pescoço. Puxa a mão. Solta. Essa aqui. Agora essa aqui. Aqui, né? Sim. Isso. Puxa o ar. Só. Você viu? Um pouquinho para trás agora. Puxa a mão em cima da barriga. Isso, deu. Puxa a cabeça, tá? Aqui, né? Aqui, né? Solta a cabeça. O que você achou? Boa. O que você achou? Boa. Podia ir para baixo. Você viu a diferença? E aqui? Melhorou aqui? E aqui? Vamos mexer um pouco, tá? Vem aqui. Aqui coloca? Sim. Aqui, né? Isso. Vamos mexer. Aqui. Vamos mexer. Fica em pé, por favor. Dá mexer. Fica em pé, por favor. Faz uma estimada. Faz um cinto pra gente. Tá diferente? Tá. Que diferença você tá vendo? Fala ali pra eles. Primeiro que não tá estralando. Tinha vezes que eu descia e estralava. Aqui no quadril. E não sinto dor. Você sentia problemas nos joelhos antes? Não, né? Não. Estralou. Deita de bairro pra cima, por favor. Eu vou... Pisa aqui. Pisa pra pisar. Pisa lá. Eu vou fazer isso aqui sem resistir, tá bom? Não deixa eu empurrar pra baixo. Existe. Existe. De novo. Existe. Cedeu. Cediu. Bom, estica. Comoda? Mas lá atrás ele incomodou mais, né? Sim. Aqui, né? E aqui. Isso. Pisa a outra. Pisa. Olha lá. Agora, resiste. E a diferença? De novo. Resiste. Isso. Agora agacha aqui. Tá diferente? Tá diferente? Muito bom. Vamos encerrar então. Fica aqui. Então, Bruna. Fala ali pra eles, né? O que você achou? É muito bom. Muito bom. E... A gente fica leve, né? Dá um sustinho, mas fica leve. E o pescoço? Tranquilo. E o quadril? Também. Muito bom. Então, se você estiver sofrendo, faça como ela. Clique no link na descrição. Vai ser um prazer poder te ajudar. Abraço. Foi bom? Fumos. Fumos. E o CFPVC, o Fboom, eu falaria. Não estou indo embora feature.